Eu vou passar a minha primeira noite na casa dos meus pais, tá ligado? É isso mesmo. E esses presentes seriam pra minha irmã. Só que como o presente da Pérola veio muito grande, eu vou dar esse aqui pra minha irmã e depois eu vou comprar outra coisa pra Perolinha. É, rapaziadinha, bora nessa. Minha mãe não levou geladeira, não levou nada, não tem nada naquela casa pra comer. Eu vou levar um aqui pra ela, né? Mel, a Tita acabou de chegar. Que? A Tita acabou de chegar com os meninos. Pera aí. Você não ouviu isso? Você não ouviu isso, gente? Peguei a câmera agora, minha mãe me grita, falando que os meninos chegam com os meninos. Não, fala pra câmera isso que eu quero ver. Não, eu não quero nem aparecer. Eu não quero, não, não vou aparecer. Mentira, ela chegou, minha irmã chegou. Mas... Eu não falei que não era pra vir menino. Mas ele só veio trazer a Tita pra cá. Eu queria que ela viesse como. Ah não, então demorou. Ah não, então demorou, demorou. Não, não, tá bom então. Né? Calma. Tá bom. A Tita chegou. Chegou. A minha irmãzinha chegou, gente. Você tem medo? Mas não precisa ficar aí na frente. Tá bom. Fica lá, vai lá terminar de comer. Tá bom. Gente, só pra vocês entenderem. Eu falei que eu não queria que viesse menino aqui. Não tá viesse. Que não é casa de revoardinha aqui não. É casa de família. Família, coisa boa. Tá bom? Tá bom. Mas ela tava no shopping. Só pra eu explicar aqui então. Ela tava no shopping. Ela bloqueou o cinema. Acabou andando certo o cinema. E acho que o pessoal comendo um lanche e... E veio trazer ela pra cá. Ai, tá bom então. Entendi. Tá. Eu tava comendo aqui, gente. Ai minha mãe falou que ela já chegou. Ela já chegou com os meninos. Então tá bom. É isso. Calma. Que isso? Olha, 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 olha. Então vou voltar a comer aqui, hein. Vamos embora, né? É, só tá deixando ela aqui na frente, ó. Ô mãe, eu não tô deixando ela aqui. Mãe, eu tô entrando com o carro. Mãe... Tá pega, mãe. Que porra é essa? O que é? Oi! Que que é isso? É rolé? Ué! Eu falei. Calma, é amigo. Que isso, mãe? Me... Eu vou falar com esse! Aí, tio! E aí, mamãe? Você tá? Eu falei que eu não queria revoar Não, eu vou fingir que eu nem tô em casa Deixa eu ver Deixa eu ver com o que Que Eu quero falar com você, tá? Eu quero falar E aí? Tá na boa? E aí? E aí? Ei, qual que é a boa? Você veio do rolê também? Nada, eu tava aqui Eu sei O que tá acontecendo com você gravando, mole? Você tá gravando Eu tava gravando Que eu... Não vou gravar rolê Que porra de rolê? O que que tá acontecendo aqui? É que eu queria te explicar A gente tava no lugar Aí a gente animou de eu fazer um negocinho aqui É, ela chamou Ah, ela chamou Olha, eu vou falar uma coisa pra você Eu tava comendo Comendo Ah, tem lanchinho? Rapaz, você é boa demais Ah, ela fez a boa, hein? Pode comer esse aqui? Juro A gente tava com fome Tinha aqui Masha Nossa, mas... Não, a gente tá com muita fome Não tem ideia Mãe, ela vai comer? Não É verdade A gente foi comendo Ué? A gente foi comendo Ela falou que foi... Não, ela falou não Não, a gente foi comer mesmo Não Não, vocês estão com fome Ou é você não... Ó, um querendo comer o lanche Você falou que tá com fome Aí vocês não foram nos tempos pra comer Aí eu chego aqui em casa falando Ah, comeu Cheguei aqui em casa Não, pera aí Ó, eu cheguei aqui pra passar a noite na casa da mãe Daí a Alisson tava aqui Daí a mãe falou que você tava lá E aí, onde você tava? É, quem vai responder essa pergunta? Você... Não, mas onde você tava? Não, quase Eu tava... A gente foi um restaurante É tipo um restaurante Mas que tem... Meio baladinho Não de bebida Sertaneja Eu não bebo Ela tinha búzica Só que podia de menor Eu tava com os pais dele Tá vendo, gente? Eu falo Eu tava sentindo Foi a primeira coisa que eu falei Quando eu cheguei em casa Agora eu posso Eu falei, cadê a Letícia? Eu falei assim, Letícia Tá no rolê Tá na rebordinha Tá Não, tá no cinema Foi no shopping Comer Chegou aqui Não foi no cinema Não comeu A gente assistiu o filme Tá vendo como é bom Chegar na hora exata Sem você passar o pano Pra sua filha Agora eu posso falar Por que você tá passando aqui? Eu não esperava você aqui É minha casa também, filha É a casa que a mãe Eu vou passar a primeira noite aqui Galera, só uma pergunta O pessoal tava com a gente lá Pode vir, hein? Tá louco? Tá louco? Não, é que eu chamei, juro O quê? Chamei já Chamou já Olha, eu falei Vem Vem cá Olha Eu falei pra você Não trazer homem aqui Eu falei pra não ter revoado Não, eu não pego não Não, não tá bom É bom mesmo Não, eu tô Olha, deixa eu falar aqui Hoje vai ter acesso Eles são legais Não, eles são? Mas eu falei Olha, essa casa aqui É casa de família Olha a piscina, mano A de família Não é casa de revoadinha Não, mas não é Então, mãe Só vai vir mais cinco pessoas É, tipo Ou cinco amigas É, tipo É, tipo É Eles são legais, juro A gente é muito divertido Olha, se animar Olha Vem cá, Tito Vem cá, Tito Oi Juro O que que tá acontecendo aqui? Eu não Ó, eu sou da revoadinha também Eu sou da revoadinha Eu não quero brigar Eu não vou brigar Eu não vou Tá Respira Eu tô com medo É que eu ia chamar Eu pra revoadinha E eu quero ir na revoadinha Mas não vou fazer Sabe por quê? Porque é homem Tá tudo querendo pegar você Não, tá Todos eles são meus amigos Tipo Vem cá, mãe O que que eu falei? Eu não sei Mas eu sou meus amigos Eu não consigo perceber O que que eu falei? O que que eu falei? Eles são homens Amigos Eles podem ser legal Eles são Tá defendendo já Eu sou Eu juro Não é homem de verdade Ah, então demorou Ô, Xanxan Tá suave Falou que você está Pegando entre os seis Não é nada que é minha irmã Viu? 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 Não pense que eu sou bista Ô Você vai falar ou eu vou falar? Eu tava Ó, tá Eu saí Pra acabar o rolezinho Eu saí Pra acabar o rolezinho Pro cinema Não fui Não quero ser chato Não quero ser chato Eu vou pra um lugar que você vai bastante Aonde? O seu Tchutcha Tchutcha Entendeu? Revoadinha? É Aí Por que eu tenho que ser o cara revoadinha? Não vou? Só porque eu sou o cara revoado Não posso deixar uma revoada acontecer? Aí Isso aí não é justo Aí ele falou assim Vamos pro segundo lugar que a gente já tá meio ruim Aí eu falei Aí vocês vêm pra cá Vem pra cá Vem de Uber você você E vocês vêm comigo Vai vir mais gente Aí vem todo mundo pra cá Não, vai vir mais gente Ó Vou fazer o seguinte Ah não Ah não Ah não Cadê o chão chão? Cadê o chão chão? Cadê o chão chão? Você trouxe Léo? Ele é c**** Tô falando Olha isso Que Ela falou assim Relaxa Você apareceu assim Tá vendo? Tá vendo? Agora vai dar uma cabeça Acho que engana isso É isso Chegou bem na hora Certo Eu tava mandando Ó Você quer falar ou quer que eu não falo? Não, ele fala Não, eu falo Ou você não falo Ó Acabou Rolê Rolê Já acabou Mas nem começou Nem começou Não vai ter fé do pijama? Rolê Você viu quem tá aqui? A Blue Que? Não pode ligar Não, não é não Não? Não pode nem na moda Tipo só mais três Tá louco Por quê? Tem que tomar cuidado Cala louco O que você ia falar? Juro Não sei Eu tô com medo Vem cá Eu tô com medo Vem cá Não Vem cá Vai fofocar de novo Vai fofocar de novo Vai som Vem cá Vem cá Vem cá Que? Vem cá Vem cá Vem cá Vai ser mais teto. Eu vou mandar vocês embora. Não faz bagulho. E o pessoal que está vindo, está lá para não vir mais. Você é viado? Deixa eu chamar as amigas. Já, mas... Pode vir. Eu já fiz um golpe. Tá vindo, tá vindo. Eu fiz um copinho só. Ah, fiz. Meu irmão falou para falar. Vai começar a festa. Não, azar todo mundo. Mas vai ter voada. Hoje? Ah, não. Você é primeiro. Eu vou falar, eu vou falar. Eu falei para você falar, para você falar. Vocês estão indo embora? Eu estou meio que expulsando a eles. Não. Falar uma palavra boa. Eu não quero. Já está tarde. Vamos fazer uma revoadinha. Hoje? Depois. Depois quando? Outro dia. Ah, mas outro dia. Não a gente sabe nem se não vai dar vivo. Não, mas... Vivo hoje. Vamos fazer o seguinte. Vai ter revoadinha aqui em casa. Manhã. Manhã de dia. Então depois da meia noite, horas são? 11h50. De dia. De dia, amanhã. Piscina. Piscininha. 11h59. Agora já está tarde. Eu acho que essa hora é hora de começar. Mãe. Mãe. Mãe demais. Mãe demais. Fica agradável. Cadê a mãe? Eu comprei. É dia de semana. É dia de semana. Ninguém nem liga para você. Ó, dia de semana. Manhã vai trabalhar, né? Você deu xanxar então? Não, vai trabalhar. Que xanxar, filha? Amanhã é dia. Vai trabalhar de dia, filho. Não é de dia? Não é de dia? Apera. Ó. Ó, os vizinhos já estão reclamando. Melhor que tudo embora. Ele está batendo no portão, tia. Vamos se retirar. A gente está tarde. Obrigada por ter. Ó, sabe qual é o pior, tia? Que eu tenho o contato com o vizinho aqui do lado e ele não está reclamando aqui. Ó, chegou na área de mensagem. É verdade. Não, agora é sério. Acabou uma arreboadinha. Fala pra casa. Amanhã vai falar uma arreboadinha. Eu não estou com vocês. Mas é que hoje eu vou passar uma noite aqui na minha mãe. E nós? E você na casa com a mãe com a Gabi. Ah, eu não tenho, mãe. Perdoa. Acabou pra casa com a tua mãe. Ó, tia, você quer que a gente vai embora? Quer. Melhor, melhor. Melhor? É. Amanhã vocês voltam. Amanhã tem mais. Mas será que eu não posso dormir? Abre o latim. Hoje não. Hoje eles não vão. Hoje eles não vão. Hoje eles não vão. Eles não vão. Eles não vão. Eles não vão. Mas beleza. Eles vão embora, vai vir outro povo. Ah, então tá. Não, manda mensagem. Falar que eles nem vão. Ah, eles já estão chegando. De boa. Ah, então. Ah, meu Deus. Você quer depois ir com a gente? Lógico que não. Vai sair quase. Vamos. Tia, por favor. Melhor? Não, eu vou estar com a senhora. Eu vou estar com a senhora. Ei, morra, taca. Taca eu também. Taca eu, eu deixei. Vai, pega no ponto. Bora. Joga. Não, vai. Rafa. Vai, vai. Vai. Meu. Eu acho que a gente... Amanhã? Não devia ter vindo pra cá. Eu acho que... Mãe Letícia, vamos fazer o Reverse? Manda o Reverse, meu. Mãe. Manda o Reverse. Já. Ele tava gravando aí. Vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Minha roupa tá aqui. Isso aqui eu posso levar? Lógico que não. Da minha irmã. É meu? É. Eu nem consegui te dar porque você não tava em casa. Ah, tá mais um dia. Ah, é. Então tá. Vou me trocar aqui, tá? Tá. Vai cá. Ai, meu Deus. Você é uma carentíssima. Olha, olha, olha. Não, não acreditei que meus olhos viram aqui. Vamos, vamos. Você não sobe aqui pra... Eu ia falar que eu subi pro seu quarto. Você que não sobe pro seu quarto onde você colocou o seu LED... Tá louca? Sai daí, menina. Sai desse carro aí agora. Vai. Vaza. Sai daí, eu vou destacar o C. Eu quero ficar. Vai. Eu quero ficar. Sai daí. Vai, logo. Eu juro. Vai. 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 Mas eu não queria ficar. Hoje já é dia de sair. Hoje não é dia de sair, não. Tchau, Lê. Alô, chato. Tchau, chato. Não. Você não vai voltar aqui na reboadinha? Eu vou. Não vai. Não vai. Não, amanhã tá marcado. Tá, viu? Pode vim já. Já é meia-noite mesmo. Vai embora. Tchau. Vai pra casa da mãe. Será que não pode esperar? Vai dormir. Vai embora. Cadê o outro? Cadê o Victor? Eu tentei sem ver. Abre o louco. Oi, moça. Ó, melhor. Precisa da Letícia, gente. Ó, eu vou precisar da Letícia forte. Tchau. 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 Vem pra cá. Vem pra cá. Acordou. Anote, tá. Vaz daí. Vai. Nem graça. Vai. Vai, vai. Felipe, você não falou nada. Ué? Falou o quê? Não vai embora. É só o irmão. Vai, vai embora. Bate embora. Vai. Bate embora. Bate embora. Não vai embora. Abre aí. Só. Vai conversar muito. Eu não falei. Não, não. Será que eu vou comer o clima? Será que eu vou comer o clima? Já eu tentei falar com você que foi. Oh, meus peixinhos. Vai ser mais rápido. Sabe o que eu mando pneu na frente de casa? Não. Notícia. Sem noção, né? Você já sabia já, mãe? Eu sabia. Mas você já sabia? Não. Eu sabia sim. Esse jeito também não. Você que é trunche? Oi. Você pensa que eu sou trunche? Você pensa. Não, mas ó. O plano era o seguinte. Não tem homem em casa que eu falei para a mãe. Não, não falei? Casa para a mãe não é para ter. Sai, o que eu falei? Vem, vem, vem. Que ia fazer. Aí eu falei que não. Eu não falei. Chega. Desculpa para o seu irmão e pronto. Vai que ele que estragou com o meu rolê. Ué. Eu não entendi essa. Vai, vai. 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 Por acaso. Gente. Eu sou da Revoadinha. Eu também queria. Mas não. Não, 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 não. Não. Hum. Um dia eu chamo. Um dia eu vou chamar. Vai ter a Revoadinha. Mas já está tarde, ó. Mas pode ter menino? É, pode. Não é, irmão? Não é amigo do Felipe? Que não é seu amigo? Ó. 1h16 da manhã. Tipo, não está na hora de fazer a Revoadinha. Não. É dia de semana, filha. Dia de semana. Hoje é dia. Quarta-feira. É, velho. Está começando a Revoada. Ué? É quarta-feira. Amanhã já é quinta. Amanhã tem coisa para fazer. Aí é sexta. É. Aí é dia de Revoadinha. Demorou? Vamos fazer um lapso. Vamos fazer uma balada. Vamos fazer alguma coisa. Mas hoje não. Hoje está louco. Eu cheguei aqui para lá. Cheguei aqui na casa da minha mãe. Passaram noite com minha mãe. Eu falei, tem que haver as coisas. Não entendi. Descei. Aqui. Ela vai dormir aqui. Olha. Minha família. Todo mundo junto. Chegou. Os meninos. Cheguei aqui de surpresa para ver como é a casa da mãe. Tudo limpinho. Que a mãe limpou. E aí? Você vem da Revoada ficando fazendo coisa aqui em casa. Não. Não. Deixa eu fazer aqui. Não. Vai. Mãe. Não. Não. Vai, menina. Para lá? Talvez eu riria muito, mas... Ah. Sei lá. Parece que não consegue. Vai fora dramático. É isso, gente. Minha irmã tentou fazer Revoadinha aqui em casa. Mas, ó. Você está acumulando o quê? Porque... Meninos para cá? Não. Porque é da tarde. Mas se fossem meninas para cá? Não. Também não. Está tarde. Meninos. Só porque é menino. Tenho certeza que só porque é menino. Hum. Conhece. Seu ciumento. Seu ciumento. É. Minha irmã. Os caras tudo quer pegar aqui, filho. Tá louco? Ah, então. Vai. Vai. De graça. Vai. Vai. Eu arrepiento em você. Olha isso, gente. Ó. Sem... Revoadinha nessa casa, hein. Ó. Sem... Revoadinha. Tá, mãe? Vou colocar a caminha de segurança nessa casa. Não sei. Vou fazer isso. Eu tive uma grande ideia agora. Não. Porque eu falei para minha mãe e ela viu assim, ó. Não. Tipo, o olhar que vai passar a deixar minha irmã fazer as coisas. É isso. Você ia saber? Seguiu amor esse vídeo. Mãe. Você segurou eu. Por bons tempos. É isso, gente. Vou comer. Vou ver se eu não achei. Tá bom, hein. Vamos ver o pau. Nossa. Que mordidona. E a dieta? Vou jogar esse vídeo aqui. Tava comendo. O meu frango esfriou. Porque você chegou aqui, ó. Pô, saudade. Beijo, meninos. Se vocês irem no canal dela. Beijo, meninos. Ela fazendo o refoggio na sua casa. Rapaz, é. Que saudade. Valeu, putz. Ó, Titinha, vem cá. Gente, passou um tempo. Deu uma estreada na cabeça. Eu não sei a verdade. Eu tava tão na adrenalina que eu não sei o que eu falei. Se eu fui chato com os meninos. Eu não sei se eu fui chato com eles. Tipo, uma coisa que eu quero que eu te falo. Que eu falo pra vocês. Não é que era menino e não era porque era hoje. É porque, simplesmente, é o primeiro dia que eu tô na casa. E eu já tinha falado que eu não queria menino. Uhum. Tá bom? Por quê? É, porque não, Ash. Titinha, hoje é o primeiro dia que você ficou aqui. É, é o primeiro dia. É, é o primeiro dia. É o primeiro dia que eu tô. É o primeiro dia que eu tava aqui. É o primeiro dia que eu tava aqui. Tipo assim, eu vim. Eu vim tomar um banho aqui, ó. Vim trazer comida pra vocês. Tipo, cheguei já que chegou gente. Entendeu? Entendi. É, isso aí. Ainda bem que você entendeu. Que, ó. Não tô falando que não pode ter. Eu gosto de reboadinho. Só que hoje não. Hoje não. E nem amanhã. Você é mentiro, hein? Seu mentiro. Do quê? Você falou que amanhã tem? Não. Nem amanhã. Você falou que os meninos tiver amanhã. Não. Não. Ai, rapaziada. O que eu faço com essa menina? Ai. É. Mas é isso, mano. Tentei dar um explicado pra vocês entenderem. Sem rebordinha nessa tarde. Pensar. 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 Sério? Pensar. 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 Pensar.